E aí galera, agora eu vou compartilhar com vocês aí o velocímetro básico V2, segunda versão né Agora esse velocímetro ele fica do lado esquerdo, a V1 que eu tinha postado ficava do lado direito Pega no veículo, ele já ativa do lado esquerdo do route, do radar É bom para quem necessita de apenas um marcador de velocidade, não precisa mais de muita coisa Também está aqui essa opção também, bacaninha que tem ali o desenho de fundo, speed, marcando km por hora Muito bacana Tanto esse V2 quanto o V1 parece que o limite é sem limite de velocidade Eu vou utilizar o creomode de velocidade máxima que eu já apliquei E vai aumentando a velocidade Passa de 300 né, dependendo do veículo que você tiver Bacaninha Só com os veículos também é a mesma coisa Ele só não é compatível com os aviões tá, não funciona com aviões e helicópteros Olha aí ó, acima de 300, 400, vamos ver até onde vai 700 ó Esse aqui é o mod que eu disse aí, que é o mod de velocidade máxima, porque eu já apliquei aí que você aperta a tecla Alt E é isso aí galera, beleza? Quem quiser um HUD bacana aí é só baixar aí no seu GTA e instalar Beleza então galera? Então fui!